Rizia, reprodução, TV Globo, na madrugada deste sábado, 06, após Paula resistir 24 horas em uma prova de resistência e conquistar a liderança do BBB19, Gabriela que estava na prova junto e Rizia, comentaram sobre a resistência que a líder tem para enfrentar esse tipo de prova e superar as dores que sente, chegou tremendo, a gente colocou ele na água quente e eu botei o prato, dele, disse Rizia contando quando Alan desistiu e deixou a prova do líder, vocês perguntaram da gente, questionou Gabriela, eu fiquei aqui pensando, as duas magrinhas, naquele vento, naquele frio, eu não estava preocupada só com você, eu estava com a Paulinha, eu sei que ela aguenta, mas ela aguenta por conta do psicológico, se ela está com uma dor, ela consegue contornar, declarou Rizia, Carolina chora ao falar de amizade no BBB19, Gabi então declarou, a Paulinha estava sentindo frio, mas ela não é externa, e a bichinha é orgulhosa, eu sabia, depois que o Alan foi, mas eu fui até o máximo que eu consegui, Gabi desistiu da prova após mais de 24 horas e deixou a liderança nas mãos de Paula. Essa é a segunda semana consecutiva que Paula está na liderança, na semana passada. Ela desbancou Rodrigo em uma prova estratégica e conquistou o poder. E em seu reinado deu um tiro certeiro, a sister indicou o Carioca que foi eliminado com 69,71% dos votos em um pardão triplo. Cobertura especial BBB19 Tudo o que acontece na casa do BBB para deixar você muito bem. Informado com notícias, informações, análises e curiosidades da edição 2019 do Big Brother Brasil. Paula relembra a prova e Gabriela repreende, nem me lembra. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.